E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Dinho Cavalcante, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Galera, desde já eu quero agradecer a todos que estão acompanhando nossos vídeos. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, galera. Deixa o seu like, ativa o sininho de notificação para você estar recebendo os próximos vídeos. Galera, vamos continuar aqui de onde nós paramos. Vamos prosseguir aqui com Crash Bandicult. Vamos lá, galera. Vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguir aqui, galera. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, galera. Beleza. Beleza. Dois. Beleza, galera. Muito bom, muito bom. Vamos lá, galera. Vamos lá que só vai piorar a coisa aqui. Beleza. Tchau, tchau. 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 Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.